Esse aqui eu faço, eu não vou falar, entendeu? Atenção Roberto Maranhão, se vai para a tira, eu cheguei ali na frente do bode, Roberto Maranhão Joel aí, de Poço Verde, sem chip, direto para o bode da corrida das fontes Valeu Joel Valeu Poço Verde Olha lá, de 45 a 40